A CIDADE NO BRASIL 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 E se for doer lágrimas, que o vento vai secar Pra gente ver que o tempo vai passar E se for pra ser, será que nada vai mudar O que ficou pra gente se lembrar Amar é tudo isso Amar o amor Amar o amor Amar o amor Amar o amor Muito obrigado Essa próxima canção fala sobre sonhos O nome dela é Quando Eu Sonho Ah, se você soubesse o que se passa nos meus sonhos Nesse universo que eu crio toda noite Quando eu me deixo e me preparo pra dormir Não sei se você acreditaria de verdade Em todas as viagens que eu faço deitado De olhos fechados sem ter medo de errar Ah, se tem coisas que eu fico pensando o dia todo Como sei melhor eu ter você de volta E essas ideias sempre vêm me assombrar Quando eu sonho Quando eu sonho Já cansei de tentar entender O script desse filme Que eu vi na noite passada Eu não quero acordar Eu não quero acordar E me esquecer de tudo Quando eu sonho Quando eu sonho Quando eu sonho Eu imagino casas E você dentro delas Eu planto flores nas nuvens As pétalas são os anjos Quando eu me assusto e vejo Que eu estou voando Aperto o travesseiro E volto a flutuar Ah, se tem coisas que eu fico pensando o dia todo E como sei melhor eu ter você de volta E essas ideias sempre vêm me assombrar Quando eu sonho 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 Mas a ideia continua a mesma Ela fala sobre intersecções e nós e laços O nome dela é Entre Nós Você sorriu enquanto eu nem te olhava E quanta coisa boa a gente já passou Você nem viu enquanto eu me amarrava De um jeito muito lindo a gente se ligou Estranho é ver que tudo se encaixava E a gente se esqueceu de todo o resto quando se encarou Você sorriu enquanto eu nem te olhava Eu te imaginava do meu lado o tempo bom Eu vou correr Eu vou ficar com você Que é onde eu quero estar Que é onde eu quero estar Que é onde eu quero estar Eu ri do seu batom Do tom da sua voz Você se abriu pra mim E desatou meus nós E a gente se deu bem A gente foi pra nós Nossa melhor versão Nossa melhor versão Nós dois formando um só E a gente foi pra nós E a gente foi além Eu vou ficar com você Eu vou ficar com você Eu vou ficar com você Que é onde eu quero estar 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 Eu vou ficar com você Eu vou ficar com você Eu vou ficar com você O nome dessa próxima canção É Esfinge Ela faz parte do primeiro álbum Da minha banda Chama-se o Antônio E ela fecha o disco É uma música muito especial pra mim Inclusive esse álbum Deve estar em algum lugar aqui Dessa loja muito charmosa Em Montevideo Esfinge Tchau Tchau O meu psicológico é um abalo sísmico E as minhas maiores vontades não fazem parte de mim E as minhas melhores ideias são assim, estranhas Eu não sei se isso é bom ou ruim Quando te vi já sabia de tudo Quando sonhei, entendi Decifra-me, me devora Ou se afasta de uma vez Vai ser melhor assim, vai ser melhor eu sei Se entrega de verdade Ou me deixa te esquecer Vai ser melhor assim, vai ser melhor eu sei O meu maior problema é a dependência Fiz em cá Um troço que me enrosca toda vez Que eu me afasto de você E as minhas melhores ideias São assim, estranhas Eu não sei se isso é bom ou ruim Quando te vi já sabia de tudo Quando sonhei, entendi Decifra-me, me devora Ou se afasta de uma vez Vai ser melhor assim, vai ser melhor eu sei Se entrega de verdade Ou me deixa te esquecer Vai ser melhor assim, vai ser melhor eu sei Eu sei Muito obrigado Obrigado.